Quando não vinha, eu peguei o dinheiro da minha passagem Que era só de ida, não olho pra trás, partir não vou mais, é voltar pra essa vida Deixei na tua casa uma rosa vermelha e um milhete dizendo Pude bem dessa rosa, trate ela melhor do que tratou a mim Nem beijei o papel, dobrei, saí No calor do momento, vou com a roupa do corpo, mesmo sem ter pra onde ir